No dia 4 do próximo mês, a expectativa será grande pela quebra do recorde mundial que pertence a Babel Yechani na meia de 1,4 e 31. Na meia de Istambul, a gente vai ter a atual número 2 do mundo, Yalem Zerf Yehalu, que tem como melhor marca 1,4 e 46, e a Kenyana Brigikosgei, que tem o terceiro melhor tempo do mundo com 1,4 e 49, além da atual campeã mundial, Pérez Jeff Schirsch. Fala time! Para você que é novo por aqui ou não me conhece, eu sou o Roger Ruivo e esse aqui é o Corra com Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando o seu like nesse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação, assim você sempre é avisado dos nossos vídeos. Quantas vezes a gente falou no ano passado, né? Esse recorde mundial de meia feminino vai cair! Inúmeras vezes! A última nesse ano, né? Na meia maratona de hack, que acabou sendo adiada e tinha um fio de fortíssimo. Mas dessa vez, eu acho que vai! Essa distância aí de 7 minutos entre o masculino e o feminino na meia é muito grande. Agora esse tempo vai cair! E nessa meia de Istambul, a gente tem as atletas certas pra isso. A única baixa, vamos colocar assim, é a Babel Yechane, que é atual recordista mundial e que não vai estar na prova, infelizmente. Mas eu acho que a probabilidade desse recorde mundial cair é enorme! Eu acredito que as atenções estarão voltadas pra Pérez de Apsircher, que venceu o mundial de meia em Guidínia o ano passado, assim como a maratona de Valência e Brígido Cosguê, que é atual recordista mundial da maratona com 2,14. E no ano passado também, correu 1,449 no início do ano, que naquela ocasião era o segundo melhor tempo do ano, quando ela foi vencida justamente por Ababel Yechane. Mas agora é o terceiro melhor tempo do mundo atrás de Alenzerf e Eralu. Essa mesma Yalenzerf, que foi terceira colocada no campeonato mundial em Guidínia, que na verdade era pra ter sido segunda, se não tivesse torcido o tornozelo, praticamente a 50 metros da chegada, e que depois venceu a meia maratona de Nova Delhi, com o que é hoje o segundo melhor tempo do mundo, com 1,4 e 46. Então realmente você tem três atletas aí, que vai fazer essa prova ser extremamente rápida. Não podemos descartar as quenianas Joancherimo, que tem 1,504, e Ruth Shepigentishi com 1,506, alcançado há um pouco mais de três meses na meia de Nova Delhi. E a vice-campeã mundial, Melaka Ejeta, que alcançou 1,5 e 18, justamente em Guidínia. Na minha ótica, o duelo vai ficar entre Kosgay, Jep Shursi e Eralu. Eu vejo nessas atletas uma possibilidade de uma meia maratona pra um 3 alto, um 4 baixo. Eu estou falando de um pace de 3,1, 3,2 por quilômetro. Vocês têm noção do que é isso? Da grandeza? Uma mulher correndo uma meia maratona a pace de 3 por km? Realmente é fantástico, e eu vou torcendo muito pra que isso aconteça. E na sua opinião, quem vence a meia de Istambul? Deixe a sua opinião aqui abaixo, pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, assim o YouTube sugere nosso conteúdo pra mais pessoas. E se inscreva no canal, abençoado. Não custa nada! Você aí que assiste os vídeos, mas não se inscreve no canal, se inscreva agora, por favor! E vou deixar também sugestões de vídeos anteriores pra vocês acompanharem. Muito obrigado! Se você assistiu até aqui, fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo!